Bom, vou vir agora pra cá porque sim, tem muita gente esperando esse assunto, porque muitas pessoas se incomodam com essa flacidez, com a papadinha, com as ruguinhas que ficam aqui ó, nem sei como que tá a minha, vou ver agora, eu não fico olhando muito não, porque eu não quero achar, mas tem tratamento pra tudo. E quem tá aqui com a gente aqui, muito bem-vinda, tô muito feliz com a sua presença, é a doutora Renata Castilho, que é dermatologista, seja bem-vinda também a nossa modelo de hoje, obrigada pela sua presença também, que é a Sônia Regina, que vai ajudar a demonstrar aí alguns tratamentos que a gente vai mostrar aqui hoje no programa. Agora, doutora, você está bem? Muito bem. Tá tudo certo? Tudo certo, agradeço muito o convite de estar aqui. A gente que agradece, essa parte, doutora, realmente ela envelhece um pouco mais rápido, eu percebo isso. Sim. Né, que antes assim, até dos pés de galinha ou daquelas ruguinhas mais na testa, aqui já começa a ficar mais flácido e aparecerem as ruguinhas. Por que que isso acontece? Exatamente. Uma coisa que acontece muito também, Camila, que as pacientes falam que dá a impressão que diferentemente do rosto, que vai tendo um envelhecimento gradativo, o pescoço parece que elas acordam do dia pra noite e pá. Com o pescoço já flácido, com todas as linhas marcadas. Eu acredito que seja porque a gente não fica reparando tanto no pescoço. Então, quando inicia os primeiros traços ali de flacidez, a gente vai deixando, porque ainda não está tão caidinho, né, não é ali o nosso rosto. Então, a gente acaba deixando. É verdade. E busca tratamento quando já tem um sinal mais importante de flacidez. Tá. Então, acredito que seja isso, que quando as pacientes chegam, já está lá com o pescocinho, como o pessoal fala, pescoço de galo, pescoço de peru, com aquela flacidez importante, né? Tá certo. Mas a boa notícia é que tem muita opção, que a gente pode melhorar. Ai, que bom. E por onde a gente pode começar aqui, então? Olha, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que hoje, assim, a gente tem indicação pra grande maioria dos pescoços, é o ultrassom microfocado. Ah, que é esse aparelho que tá aqui. Que é o aparelho que eu trouxe pra demonstrar pra vocês. Então, eu vou mostrar aqui na nossa modelo. Por exemplo, a Sônia, se a gente for olhar aqui, ó, já dá pra ver que ela tem uma flacidez importante, né? Então, geralmente, quando o paciente tá nesse estágio aqui, que ele procura. E a gente pode fazer já antes, pra já prevenir, pra já evitar que as linhas fiquem tão marcadas, né? Mas mesmo que esteja um pouquinho mais avançado, esse equipamento vai suprir isso. A gente consegue uma melhora legal. A gente consegue um resultado bem importante, mesmo quando já tem uma flacidez mais acentuada. Ótimo. Aí, por exemplo, no caso dela, que a gente vai demonstrar o pescoço, a gente marca a região que a gente quer tratar, né? A gente evita aqui a região de tireoide. Esse aparelho, o diferencial dele é que por ele ter uma ponteira circular, ele acaba sendo muito mais confortável do que os anteriores que tinham uma ponteirinha reta. Então, a gente engana ali o cérebro no momento do disparo. Tá. E o que ele vai fazer? Ele vai esquentar essa área? Ele é uma tecnologia de ultrassom microfocada, que age sim por aquecimento profundo. Profundo. Então, ele faz... Na hora que a gente faz, a gente já sente um lifting do músculo, né? E depois disso, ainda tem um estímulo de colágeno que inicia ali em 30 dias. Ah, então você tem um resultado ali na hora, vamos dizer assim, mas o resultado vem gradativamente. O resultado que a gente tem na hora ainda não é o resultado final, porque depois ainda tem o estímulo de colágeno que melhora. Eu vou até mostrar uma coisinha aqui pra vocês, ó, que é bem legal. A gente consegue trabalhar várias regiões do corpo, né? Então, a gente consegue graduar aqui o aparelho. Do rosto também. Do rosto também. E aí, ó, uma coisa que é bem legal que eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando a gente passa o gelzinho... Na ponteira. Na ponteira. Tá vendo? Aqui, ó. Isso. Ó, eu vou dar um disparinho sem colocar nela, pra vocês verem que vai espirrar um pouquinho do aparelho, só pra vocês sentirem a energia. Então, ó... Tá. Ali, ó, tá focando bem. Vai dar uma espirradinha, ó. Ah, é verdade. Tá vendo que legal? Então, isso é energia. Quando a gente aplica na paciente, eu vou começar. Essa energia toda tá muito esquecida. Não é a que tá saindo, é a energia. É a energia. Tá vendo que é o gel, ó, né? Então, essa é a energia que tá passando pro gel. Eu vou começar aqui na Sônia pra mostrar pra vocês. E dói? Sente algum incômodo? Fala, Sônia. Sônia, não? Geralmente, super tranquilo. Ai, que bom. Os pacientes... Tem pacientes que até dormem durante o tratamento. É relaxante. É relaxante, Sônia? Ai, que maravilha. Melhor ainda. Quando tem alguns pontinhos que a gente faz no rosto, alguns pacientes sentem um desconforto muito leve. Mas o diferencial desse aparelho também é isso. Que além de ter um resultado muito importante, ele também é bem confortável. Eu vou demonstrar aqui na réguinha também pra vocês, uma coisa legal. Porque tem muito paciente que fala assim, ai, eu não tenho como ficar inchado, eu não tenho como ficar... ter um pós, né? Então, aqui, ó... Ó, se você olhar... Dá pra mostrar aí? Deu pra mostrar? Não sei se dá pra focar aqui, ó. Isso. A parte de cima da régua, se a gente passa o dedo, ela tá sem... sem nada. Sem praticamente nada. Sem praticamente nada. E a parte de baixo, ó... Não sei se dá pra focar aqui. Olha os furinhos. Ó, passa o seu dedinho aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Acho que em cima do preto, de repente, dá até pra ver melhor, ó. Vamos ver. Aqui, ó, o Toninho tá chegando, tá chegando. Então, assim, ó... Do outro lado que ela passou, desse daqui, ó... Ela passou desse lado... Ó, tá lisinha, a gente passa o dedo e não sente nada. É, não tem nada, só o gelzinho. E aqui desse lado, ó... E aqui desse lado, a gente passa a mão e sente esses pontinhos. Esses pontinhos aqui. E o que significa dizer isso na nossa pele? Significa que a parte mais superficial não vai aparecer nada, né? Então, o pós é super tranquilo, a pessoa pode fazer e trabalhar, fazer e ir pra praia. E a parte profunda, os tecidos profundos, é que foram atingidos ali pela tecnologia. Tá acontecendo lá do lado de dentro da pele que a gente não tem visualização. Exatamente. Então, é muito legal demonstrar isso pra gente ter uma ideia que realmente ele tá ali. Não vai inchar, não vai acontecer nada, a vida é normal. Vida é normal. Ele pode ter um leve edema no dia seguinte, mas, assim, a pele em si, a parte mais externa e a parte de córnea, ele tá totalmente preservado. Então, ele é bem, bem profundo. Adorei. Já tem perguntinha chegando. Vamos ver quem mandou aqui pra gente, olha. Vamos lá. Aqui, olha. Ah, não tem o nome. Mas, muito obrigada. Qual é a duração do ultrassom microfocado? Eu imagino que ela tá perguntando da duração do resultado, né? Não da aplicação. Vamos responder as duas? A aplicação, quanto tempo? A aplicação costuma demorar no máximo uma meia horinha. É bem tranquilo, né? Eu faço ali porque a gente marca, faz em diferentes ponteiras, diferentes profundidades, então, em torno de 30 minutos. Os resultados ali da produção de colágeno, eles perpetuam por pelo menos 18 meses. Então, é um resultado bem bacana, né? Muito bacana. Agora, a gente vai falar um pouquinho do que tem aqui no balcão. Sim, vamos lá. O que você trouxe pra gente que são tratamentos que a gente pode aliar com o microfocado, o trastom microfocado, e alternar é bacana, né? Exatamente. Eu gosto muito de indicar a associação desses tratamentos, então, não necessariamente a gente precisa escolher um. E, geralmente, a associação traz um resultado melhor mesmo, né? O que que tem isso? Primeira coisa, né, gente, que a gente não pode deixar de falar, o uso do protetor solar. Ah, isso. Porque não adianta a gente ali fazer a melhor tecnologia, aparelho de última geração, todos os tratamentos, e aí a gente fica lá, né, exposto ao sol, então a gente vê muito aquela poiquilodermia, que é aquele colo bem avermelhado, aquele pescoço com linhas profundas. Então, tratamento preventivo com o uso de protetor. Sempre proteção solar. Já deixa ali na pia, passa todos os dias, porque a gente acaba esquecendo. Não só no rosto, né, que a gente no rosto você lembra, mas no pescoço, no colo, a gente esquece. Exatamente. Todo dia proteção solar, inclusive aqui e no pescoço. Exatamente. Aí uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, a toxina botulínica, conhecida popularmente como botox, é muito conhecida para as roguinhas de expressão, para o olho. Não se fala tanto sobre a toxina botulínica nefertite, que seria a aplicação no pescoço. Por que ela tem um resultado muito legal? Essa musculatura aqui do pescoço, ela se insere no nosso rosto. Então, quando ela contrai, ela fica puxando o tempo todo o nosso rosto para baixo. Quando você faz a aplicação da toxina botulínica aqui, você relaxa. Então, é como se você parasse de tracionar, de puxar para baixo. É um fator a menos que contribuiria para o processo de envelhecimento. Então, é bem legal. É bem legal também. Até para as marquinhas que ficam, né? Sim, exatamente. Aí, o que acontece? A gente vai tendo a flacidez da pele, né? Então, a gente precisa melhorar a produção de colágeno nesse local. Então, eu trouxe aqui para demonstrar para vocês, né? As seringuinhas, que a gente não vai fazer, no caso, na nossa modelo, mas que a gente associa. Existem hoje dois principais no mercado, que seria o ácido polilático e o hidroxapatita de cálcio, que conseguem deixar a pele mais firme, mais coladinha. Isso é um produto que é aplicado... Que é injetado. Que é injetado. Dentro da pele. Então, aqui nessa região. E aí, com isso, como a pele vai ficar menos flácida, ela vai ficar mais firme, ela acaba ficando menos aparente as linhas de expressão. E fios de sustentação, dá para usar no pescoço também? Dá. Porque tem se falado muito, né? Na região do rosto, aqui mesmo. Mas no pescoço também é possível. Também é possível. E a gente pode utilizar dois tipos de fio no pescoço, cá. Tem os fiozinhos lisos, que a gente coloca em torno de 20, às vezes 30 fios, que a gente consegue fazer uma malha. 30 fios? A gente consegue. Dependendo do estágio de flacidez, a gente consegue fazer uma malha bem grande mesmo. Aqui, aqui, aqui. Então, a gente cobre o pescoço todo para também estimular a produção de colágeno. Ou os de tração, que seriam também o PDO, porém ele tem umas espiculazinhas. Como se fosse as escamas do cabelo, assim, né? Exatamente. Tem que ele é todo liso. Como se fosse uma garrinha. E esse outro tipo são escaminhas. Isso. Quando a gente passa esse fio que tem essas garrinhas no tecido, ele enrosca, digamos assim. Então, você consegue tracionar e puxar um pouquinho uma região que, de repente, está um pouco mais flácido. Então, por exemplo, o contorno de rosto, quando essa região já está caidinha. Então, é bem legal também. Que demais! Aí, o que tem também? Tem os esvaziadores. Porque a gente está falando de pescoço como um todo. Muitas pessoas não se queixam de flacidez, mas se queixam, por exemplo, de papada, né? Daquele acúmulo de gordura nessa região. Ultrassom microfocado associado com os esvaziadores, que também a gente injeta nessa região, né? Que também é aplicação, né, gente? Então, a gente marca a região que a pessoa precisa e faz a aplicação desses esvaziadores que vão atuar como se fosse um detergente. Fazendo uma degradação desse tecido adiposo. O microfocado eu preciso fazer quantas vezes para ter um resultado bacana? Claro que depende do caso, mas, por exemplo, se fosse o caso da Sônia. Para o caso da Sônia, eu indicaria em torno de três aplicações. Ele é de uma a três aplicações. Dependendo do estágio de flacidez, uma aplicação já é mais do que suficiente. Olha, uma só? Isso. Já tem resultado? Tem resultado. Na verdade, a gente consegue um resultado na hora. Eu sempre, quando eu vou fazer, por exemplo, eu faço de um lado, aí eu mostro para o paciente que o paciente já fica com o olhinho brilhando, ele fala, nossa, eu queria um desse na minha casa, né? Então, quando vê na hora o resultado, a gente já fica até mais feliz. É muito legal. Mas tem paciência de esperar muito. Mas então, é importante fazer esse tratamento, mesmo que seja uma vez, aliado com outros tipos, mas tudo vai depender de caso a caso. De caso a caso. De quanto tempo isso vai precisar ser refeito e tudo mais. Tem que ser o profissional sempre indicando para cada pessoa, né? Exatamente. Aí, por exemplo, eu gosto muito dos estimuladores porque ele é um tratamento que também previne. Quando o paciente já tem a formação daquelas linhazinhas fininhas... Já pode começar. Já pode começar. Com uns 30 anos, mais ou menos, já é legal começar essa prevenção. Porque a gente já tem uma diminuição ali importante da produção de colágeno. Quando essas linhazinhas já estão muito visíveis, a gente pode preencher em cima delas também com ácido hialurônico bem fininho, que a gente não quer volumizar, a gente só quer hidratar. E a gente vai em cima das linhazinhas para deixá-las menos visíveis, para dar uma abertura ali. Perfeito. É muito legal. Olha, muito obrigada. Você viu só quantas coisas... Tudo se resolve nessa vida. Tudo tem um jeito, né? Eu adorei conhecer essas tecnologias, saber que pode aliar com tratamentos. E eu quero que também você possa ir até o arroba, até o Instagram da doutora, que é drarenata.cachilho. Arroba drarenatacachilho. Telefone 113341-8441. Agradecer também a Sônia Regina, que é da Maxfama, né? Que é arroba maxfama underline oficial. Muito obrigada. Espero revê-las aí mais vezes aqui no programa. Eu que agradeço. Obrigada. O prazer é nosso. E pra você é o seguinte, amanhã tem muito mais aqui no Você Bonita. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua companhia hoje aqui no programa. Que a sua tarde seja maravilhosa. Fica com Deus. Até amanhã. Beijo.